Oi pessoal, boa noite. Tomem cuidado com o tipo de coisa que vocês entram em contato. O povo está sendo bombardeado por absurdos que visam destruir o espírito das pessoas. São vários tipos de mentiras e maldades ao mesmo tempo. Os fatos que muitas vezes, inclusive, são criados por gente deles mesmas, são um meio para que eles emburreçam, intimidem e passem a mensagem política comunista deles. Se citar aqui, que gente famosa do outro governo, o outro lá disse para prender, essa pessoa que foi comandante da Polícia Rodoviária Federal, polícia esta que prendeu muitos ônibus recentemente com manifestantes, antes que esses manifestantes fossem para o campo de concentração comunista que foi instalado lá em Brasília. Lembrando que o ex-presidente e essa pessoa que está aí para ser presa, lotou essas polícias, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, de pessoas, pessoas estas que agora vão prender eles mesmos e estão atacando a população. Eles lotaram essas polícias de gente para quê? Para pegar a carteira do motorista dos outros nas estradas, ver se o dinheiro do documento já está com o Estado, combater a corrupção, como eles costumam dizer, como se a corrupção importante, aquele tribunal lá fosse deixar ser atacada. Essas pessoas não precisam de corrupção para ter dinheiro. Vou dizer outra coisa aqui, a forma de evoluir nessa guerra é os comentários serem libertários, os comentaristas serem libertários, ok? Vamos deixar os libertários falarem, né? Não existe salvação coletiva, só individual. Então, você prepare os seus mantimentos, vá aí para local que seja seguro, entendeu? Informe as pessoas à sua volta e apoie as pessoas aí que você puder, entendeu? Mas saiba que você tem que cuidar de você e a soma de pessoas cuidando delas mesmas é que vai fazer um país forte, entendeu? Outro comentário, não houve intervenção federal, não houve votação. Esse nome, intervenção federal, é o que já acontece naturalmente, né? E é engraçado que no Congresso não teve nem a votação, né? Eles aprovaram automaticamente. Lembrando que presidente da Câmara e Senado não são escolhidos pelo povo, por isso, inclusive, é antropologicamente impossível um presidente da Câmara ou do Senado serem pessoas decentes, é matematicamente impossível. Não que isso faça tanta diferença, né? O Estado é único, né? Mas eles nem colocaram para ser votado. E vamos falar do que aconteceu recentemente. Defecaram na mesa do tribunal lá? Aconteceu isso mesmo? É. Teve um vídeo aí, né? Pode confirmar. Então, dá para dizer que só por isso já houve uma vitória histórica, né? Não vou dizer que seria algo que seria uma vitória para mim, né? Não vou dizer isso aqui para não ser processado. Mas foi uma vitória para essas pessoas e para o Brasil, né? As pessoas terão agora mais propensão à desobediência civil após esse ato. E o mundo não acabou. É sempre possível algum tipo de reação, de outras reações acontecerem. Talvez a reação mais efetiva não virá agora, mas esse ato constará nos livros de história para inspirar pessoas no futuro, né? E vamos falar das três pessoas que estão lá, os três presidentes daqueles três prédios lá que foram justamente atacados por brasileiros, né? Os três presidentes que estão lá são os piores, né? Então, aqueles locais são, sim, os mais adequados para se defecar no centro de Brasília. Ele está melhor ocupado por qualquer uma das pessoas que lá entrou recentemente do que para as pessoas que estavam lá antes, que estão lá agora, talvez, formalmente, né? Ato de destruição foi a posse desse lá que eu não vou citar aqui, na presidência, do presidente do Senado, das pessoas que estão no STF. Isso, sim, é um ato de destruição, né? Então, não joguem fora o que aconteceu, não desperdicem o que deu tanto trabalho para essas pessoas. De novo, não para mim. Eu não participei. Eu sou uma pessoa que fala em direito natural aquilo. Então, você pode até dizer que foram infiltrados como estratégia de defesa. Em algum momento você pode dizer isso. Mas não você dizer isso politicamente, publicitariamente, ok? Uma dica também, para quando algum manifestante for abordado, ou até dar uma entrevista, né? Responder alguma pergunta. Pode dizer que são do movimento de invasão em fazenda esquerdista lá, né? Vocês conhecem. E aí, vocês são liberados, bem tratados, etc. Outra coisa, não existe executivo, legislativo, judiciário. Essa divisão, entendeu? O que existe é Estado e povo. Nunca existiu direito no âmbito do Estado, entendeu? Como algo independente. Existe guerra política militar. Eles podem fingir que existem divisões dentro do Estado, mas isso quando não está em jogo a existência, entendeu? Ou a redução do Estado. Outra coisa, o povo tem medo de mudança, né? Então, ele... Se ele não ouve outras opções, ele vai pensar que não há outra coisa fora do Estado, né? E só se vence aquilo que se substitui, né? O Estado não representa a sociedade. Isso que tem que ser dito. Lembrando que o povo tem uma TV agora, né? Liberada por um governador aí, fazer o que ele decidir. A programação atualmente está mais esquerdista do que antes. Esse governador, ele receberia, por exemplo, militantes da liberdade lá? No gabinete dele, né? Provavelmente não, né? Não demonstrou isso até agora. Então, vamos falar de novo sobre o que aconteceu lá, em Brasília, nessa semana, né? O que houve ali foi uma reforma. Encarem isso como uma reforma, né? Respondam isso quando alguém perguntar, né? Diz que as pessoas que entraram lá são pedreiros. Se você ir numa obra, você vai ver mais ou menos o que aconteceu lá, no congresso, né? Naquele tribunal e na presidência, né? Que não deveria ser tribunal de nada, não deveria presidir nada, não deveria congressar coisa nenhuma também, né? Uma ação legítima, entendeu? Pra dar uma destinação mais decente àquele lugar foi o que aconteceu, ok? A gente só escuta falar no Estado, entendeu? São sempre nomes estatais, estruturas estatais, entendeu? Tem várias outras coisas interessantes na sociedade. A gente tem que substituir o vocabulário, substituir os temas que são abordados na sociedade. Então, o povo vai pensar que só existe isso. Um outro comentário aqui, pessoal. Cuidado com o político que se apresente para intermediar quem protestou. Esse político virá com a intenção satânica de perverter o que simboliza o ato realizado. O povo tem que separar. Uma coisa é tolerar um político para sua sobrevivência. Se está ali sendo atacado, se ele aparecer, ok. Outra é você achar que ele é autoridade em qualquer sentido da palavra, que não seja a força bruta. Um monte de gente aí, também eu vejo, tentando limpar a reputação do tribunal lá de Brasília, dizendo que foram infiltrados, que fizeram tais coisas. Você pode dizer isso na sua defesa em um processo. Politicamente, não, como eu digo. Dizendo que outras pessoas não fariam. Fariam, sim. O que está lá não foi fruto do trabalho das pessoas que lá transitam diariamente, ok. Essas pessoas lá não têm utilidade positiva. Aquilo é o povo pegando o que é dele de volta. E o que foi feito lá foi bem tranquilo. O povo nem usou fogo ou explosivo. E, comentário interessante também, foram coisas feitas contra coisas, não contra pessoas. O que o STF faz é contra pessoas, pessoal. As canetadas socialistas, por exemplo, autorizando o menor de idade a matar, e várias outras coisas que eles fazem, sem respaldo nenhum em direito natural, nem mesmo na lei estatal, isso, sim, ataca pessoas. tchau. Tchau.